Olá, como vai sua semana? Sabe aquele gado que tá com aquela pelagem sem brilho, aquele animal que ele tá com a barriga alongada, aquele animal que não está com apetite, não está desempenhando dentro da propriedade? Pode ser os vermes redondos e gastrointestinais, você tem que combater dos animais aí da sua propriedade, tá? Hoje eu trouxe duas sugestões pra você fazer um combate com eficiência e baixo custo, tá? O primeiro é o seguinte, se você trabalha com vacas em lactação, você vai fazer a base de albendazol, você vai fazer um vermífero que pode ser aplicado em animais pra produção leiteira e leite de consumo humano, tá? E é o seguinte, se você trabalha com gado de corte, você pode fazer ivermectina, abamectina, doramectina, 1ml pra cada 50kg de peso vivo, o importante desses princípios ativos é que além da verminose interna, você também combate o carrapato e o berne desses animais. E a minha segunda sugestão e muito importante é o seguinte, cuide da água de bebida dos animais da sua propriedade, tá? É aquela água que a equipe da propriedade é capaz de tomar. Se você cuidar da água de bebida, servir uma água de qualidade, você vai ver que diminui muito a incidência dos vermes redondos e gastos intestinais. Essa é a minha sugestão, muito obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade.